É, caralho, mais uma domicídea em JB. Vamos que vamos, 130 BPM essa, valeu? Vamos que vamos, Didizada. Rã, 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 rã. Nós troca tiro, nós comichota. Nós troca tiro, rã, nós comichota. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora. Nós troca tiro, nós comichota. Nós troca tiro, rã, nós comichota. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora. O DJ vai te comer e depois vai sair fora. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora